Bom, chegou a hora de trocar essas juntas aqui no Ninja, porque eu estava com um problema. Eu andava com o carro e daqui a pouco em alta rotação, dava umas morridas. Aí para descobrir, vamos fazendo o teste. Coloquei um distribuidor diferente, continuou. Troquei a central para ver se era mapa, continuou. Bico, mapa, tudo. E não fiz a coisa mais fácil de fazer, que é dar uma olhada nas velas. Assim que eu tirei o cabo de vela, ele já chegou todo cheio de óleo. Então o que acontece? A tampa tem os retentores dos parafusos, a junta da tampa. E aqui tem quatro retentores de vela, que vêm nesse canal da vela. Geralmente isso aqui começa a vazar e vaza lá para a parte de cima da vela. E acaba perdendo essa conexão do cabo. Olha lá o retentor ruim que faz. Vaza por aqui e estava dentro do cabo. Essa é a falha. Então nós vamos aproveitar agora, retirar e já vou mostrar como trocar essa juntinha. Basta uma chave 10. Então aqui olhando, você provavelmente vai ter um tubinho aqui, vai para o intake, você vai retirar. O meu já é um filtrinho. A tampa, lembrando uma dica, deixa as velas no lugar. Porque às vezes você pode tirar essa porquinha e cai lá para dentro do cilindro. Aí, meu amigo, aí é ruim. Então, nós vamos tirar primeiro o terra aqui. Geralmente vai estar aqui, tá? Nos outros carros. É que o meu já realoquei ele, tá? Então, e aí, retira, no caso do Bzão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito parafusinhos. Primeiro a gente afrouxa. Vou tirar as oito porquinhas, porque no caso do B16, são prisioneiros, tá? Ele tem os prisioneiros. No caso do D é diferente, mas eu vou fazer um outro vídeo ensinando dos D16. Tanto Y7, Z6, Y8 e etc. Tá? Então, esse aqui é só do Bzão. Vamos tirar as oito porquinhas. Retiradas as oito porquinhas, a sua tampa já vai sair. Se sua tampa foi muito colada, o cara colou, você vai ter uma certa dificuldade. Cuidado aqui pra não fazer muita alavanca e trincar o bloco, né? Trincar a cabecinha aqui. Então, no meu caso, foi bem feito. Eu só vou soltando com a mão. E beleza. Já tira também as arruelinhas, os retentores de parafuso. Ó, já tá com bastante óleo. Porque essa tampa já foi aberta algumas vezes. E ele tem um limite, né? Chega uma hora que os retentores já ficam ressecados e etc. Então, a gente já aproveita pra fazer a substituição do kit completo. Beleza. Então, aqui, ó. Já bem com óleo. Mas eles fizeram bem o papel deles. Até agora. Vamos retirar a tampa. Fica de olho nos retentores. Na junta. Ó, a junta acabou ficando. Tá aí a tampa. Aqui. Ó, os retentores acabaram ficando aqui. E é por isso que ele tava vazando. Porque tá aí, ó. Então, vamos retirar os antigos. Junta a velha. Bom, tá aqui. Esse aqui é o motorzão do B aberto, o cabeçote. Já aproveita e tira esses silicones aqui que sobram no canto. Cuidado pra não entrar dentro do motor. Faz isso com muita calma. E vai tirando essas partes. Porque depois eu vou ensinar os locais que são necessários colocar o silicone. Diferente do que o pessoal faz de passar na tampa inteira. Tem os lugares específicos pra gente colocar. Tá? Então, fazer isso com calma. E põe um pano por cima. Outra dica, não use estopa pra ficar limpando. Porque estopa começa a sair fiapo. Sempre um paninho de microfibra. Então, a gente aproveita pra tirar qualquer resquício de cola que sobrou da junta anterior. Nesse caso aqui, não tinha sido usado muita cola exagerada. Então, a gente não vai ter muito problema pra fazer a limpeza dessa tampa. Bom, eu aproveitei pra retirar a tinta antiga. Que eu não tava gostando muito de alguns detalhes. Acabei passando o removedor pastoso. Você pode usar o removedor pastoso. Ou um gel removedor, chama Strip Tease. E tem um monte de produto. Tem três opções. Você pode usar removedor de tinta. Mas depende da pintura, não vai sair tão fácil. Você pode usar banho químico. E também, logicamente, depois tem que fazer uns detalhes. Ou você usa um jateamento. Não sei como funciona o jateamento numa peça de alumínio. Mas tem essas três opções. No caso, eu vou retirar tudo aqui. Bom, aí, geralmente, quando eu tiro, eu aproveito pra pintar. Essa aqui é uma pintura que eu faço na técnica ninja aqui. Que eu desenvolvi pra fazer texturizado, sem precisar usar o wrinkle. Então, eu optei por pintar de cinza. Porque o cofre do ninja é tudo amarelo e azul. Uma cor azul ia ficar um pouco demais. Vermelho ia ficar um pouco carnavalesco. Então, eu dei uma mudada do preto e fui para o cinza. Vamos continuar. Bom, antes de qualquer coisa, nós vamos limpar o resquício que tiver de cola ou de silicone. Que tiverem nos cantinhos. Aqui, aqui, tá vendo? Ainda tem um pouquinho. Então, usando um pano de microfibra, tá? Não utilize esse tipo de pano. Porque esses fiapos podem cair no motor. Sempre utilize um pano de microfibra. Então, você joga um pouquinho de gasolina ou o que você tiver pra limpar e passa na borda inteira. O importante é não ter óleo onde vai ser assentado a junta. Com muito cuidado pra não deixar cair nada dentro do motor. Principalmente se seu motor foi montado errado, com muita cola. Feita a limpeza, você vai pegar uma superfície macia. Pelo menos pra não estragar a pintura que a gente acabou de fazer. Na própria tampa, também foi feita a limpeza das partes dos retentores de vela. Então, nós teremos os retentores de vela, que são quatro. Retentores de parafuso, que são oito. E a junta da tampa de válvula. Primeiramente, vamos colocar os retentores de vela. Perceba que o retentor de vela, ele tem um lado e outro, tá? Esse lado do chanfro, ele vai ficar pra cima. Então, coloca um, coloca outro, outro e outro. Você vai perceber que o lado ao contrário, ele nem entra. Então, não tem erro, só existe um lado. Colocado os quatro retentores de vela. Aí, chegou a hora de colocar a junta. É pra você não errar. Você vai perceber, numa parte da junta, ele tem um chanfradinho maior. E se você observar na tampa aqui, deixa eu dar um zoom. Aqui, em um dos lados, ele também tem um chanfradinho. Então, você vai saber se a junta entra assim ou assim, ok? Então, vamos lá. A gente alinha o chanfrado. E vai colocando a junta. Não tem muita ordem pra colocar. É só colocar. Colocado a nossa junta. Vocês vão reparar que na junta, bem nas curvas de 90 graus, eles têm um chapadinho. São os únicos locais da junta que nós vamos colocar um pouquinho de silicone. Então, nós vamos colocar aqui, 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 aqui. Você pode optar por colocar direto lá no carro ou diretamente aqui na junta. Isso aí vai dar técnica de cada um. Nós vamos colocar na junta. A gente vem com cuidado. Põe um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, 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 aqui. Isso a gente seguindo o manual, tá? Isso aí, cada um tem gente que passa silicone na junta inteira. Tem gente que não passa. Isso aí vai de cada um. Eu prefiro passar, seguir o manualzinho. Eu acho que a Honda sabe mais do que a gente. Aí, a gente vem com todo o cuidado do mundo e alinha nos prisioneiros. Veja se a junta não descolou. Correto. Tem que entrar como uma luva. Beleza. Tá colocada a tampa. A gente dá uma pressionada. Vê se a junta tá tudo no lugar. Vem um kit de retentores, tá? Com o chapéuzinho. E nós vamos colocando nos prisioneiros. Lembrando, deixe as velas, hein? No lugar. Não tira a vela. Porque é mais uma medida de segurança. Então, vamos colocar os retentores de parafuso. A gente coloca os oito. As porcas abertas são do meio. E as porcas fechadas são do canto. Beleza. Agora, a gente pega uma chavinha dez. E vamos primeiro assentar. Antes de fazer o aperto. Primeiro a gente assenta. E aí nós vamos seguir a ordem, que é primeiro do meio e cruzado. E depois os laterais. Vamos lá. Desce um pouco. O torque nos parafusos é 1.2 kg, 1 a 2 kg. Ou seja, nem adianta torquímetro. É mais ou menos 1 kg. É o que você consegue fazer numa mão, numa chave de fenda. Então, não adianta pressionar muito. É só para ele assentar. Se você apertar demais, você esmaga junto. E ela perde a sua função. Beleza. Está colocado. Vamos colocar os cabos. Acho que essa combinação do cinza com os cabos azuis, gosto bastante. Cabo 1. Cabo 2. Eu já, obviamente, já decorei aqui a ordem. Os cabos no distribuidor, eles seguem um formato de Z, ou cruzado. Eu estou colocando na tela aqui. Então, você pega como referência esse ressaltinho que tem na tampa do distribuidor, que é onde fica a molinha. E você conta 1, 2 e sobe 3 e 4, como está nessa imagem. O cabo, você tem que ouvir o estalo. Coloca o aterramento, que no meu caso é aqui atrás. Originalmente, ele vem aqui na frente, nessa parte ou nessa parte. Eu, particularmente, acho bem bonita a tampa original. Ainda mais nesse estado. Deixa eu dar uma visão geral. Gostei bastante da cor. Acho que dá um refinamento. Ah, quem quiser fazer essa pintura aqui, entre em contato comigo no Instagram da Ninja, que eu faço esse serviço de pintura texturizada, tá? Você me envia a tampa. Tem todo o processo de banho químico, limpeza, todos os materiais. E a gente faz uma pintura dessa, da cor que você quiser. Essa aqui é inédita, eu não tinha feito desse cinza que eu desenvolvi. E está aí. Está remontada a nossa tampa, com a junta trocada, os retentores de vela e os retentores de parafuso. Gostei bastante. Beleza? Muito obrigado. E sigam o Instagram da Ninja Castan Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!